He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, esse vídeo é um vídeo super especial porque vocês pediram muito. Eu já fiz um vídeo do dia que a gente foi comprar os móveis aqui pra casa. Pra quem não sabe, nós mudamos pra uma casinha nova, tá tendo diário da mudança aqui no canal. E tá incrível o diário da mudança, gente. E aí eu fiz um vídeo lá na IKEA e na Rádio Popular comprando os móveis e mostrando um pouquinho dos preços pra vocês. Tem vídeo também dos móveis chegando aqui em casa. Tem um diário da mudança completo aqui no canal. Pra quem ainda não viu, tem uma playlist aqui no canal só com o diário da mudança e tá muito incrível. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os móveis detalhados. Vou mostrar valores, quanto que foi. Vou responder algumas perguntas de vocês lá no Instagram, as perguntas principais. E deixar tudo bem clarinho aqui nesse vídeo pra vocês. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir pra você deixar meu like pra mim. Porque me ajuda muito. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E de comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão. E mais uma questão. Me segue lá no Instagram. Me segue no TikTok. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo. Porque me ajuda muito mais vocês compartilhando o vídeo, tá bom? Então quem gosta do canal, quem tá gostando do diário da mudança. Compartilha a playlist ou esse vídeo com as pessoas também. Pra me ajudar a divulgar o canal e pra gente crescer mais e mais. E é isso. Bora pra esse vídeo. Gente, eu anotei tudo aqui na minha agendinha pra eu não me perder. E eu vou começar a falar pelo quarto. Tudo que a gente comprou aqui para o quarto. A primeira coisa que eu vou contar pra vocês é sobre a nossa cômoda. Vou ver se eu consigo deixar uma fotinho passando aqui pra vocês. Essa cômoda, ela tem três gavetas, tá? Comprei as duas nas cores brancas. Pra ficar tudo branquinho. Então a gente comprou duas. Foram três gavetas pro Júnior e três gavetas pra mim. A gente colocou separado pra ficar mais harmônico. Pro ambiente não ficar muito pesado. Mas a gente pretende juntar elas depois. Pra se der mais jeito pra decoração. Porque a gente sempre atende decorar a casa. E vai estar tudo aqui no canal também. E enfim. Essas cômodas foram 60 euros cada uma. 59,99. 60 euros na mesma. Então foi 60 euros essa, 60 euros essa aqui. Então as duas deu 120 euros, tá bom? Nós escolhemos cômodas em vez de guardar roupa por dois motivos. Primeiro, porque eu não gosto de guardar roupa. Eu acho que o ambiente fica muito pesado. Ainda mais se a casa for pequena, como a nossa é pequena. O guardar roupa, ele parece que ocupa muito espaço. Então se eu ver alguma coisa, tipo, muito grande, assim, na hora que eu entro no quarto, eu já fico afobada, sabe? Então a gente preferiu comprar coisas pequenas, que ficassem, tipo, na linha de visão, assim. A gente sentisse que o ambiente tá mais vazio, mais limpo. E segundo, como deu o suficiente pra mim e pro Júnior, gente. A gente não precisa mais do que isso. A segunda coisa que nós compramos foi a nossa cama, que é essa aqui que vocês estão vendo. Gente, que cama gostosa. Eu amei demais essa compra. Foi uma das minhas compras preferidas. E, gente, aqui na IKEA é tudo separado. Você compra, tipo, o estrado da cama, você compra a cabeceira, os pés, o lado direito, o lado esquerdo. É tipo isso. Você compra ela separada pra montar. E aí a gente comprou... Eu vou falar o valor do kit todo, porque no vlog já tem mostrando o valor dela. Mas só a cama, sem o colchão, ficou por R$116,00, tá bem? Tipo, a cama, essa parte aqui da cabeceira e os pés foram R$59,00, a trave foi R$20,00, por exemplo. Eu não sei o valor certo, mas eu fiz só a soma do total. E o R$116,00 só a cama. É uma cama de ferro, né? Ela é bem resistente, muito, muito boa. Inclusive, foi eu que montei. Meu primeiro móvel é montado e eu fiquei, tipo assim, super empolgada. Mas, enfim. E, gente, o colchão é um colchão de mola, ó. E o melhor dele é que ele não faz barulho. É um colchão super agradável. Uma delícia de dormir nele, gente. É muito costume. E o tamanho dele é R$200,00 por R$140,00. Tanto a cama quanto ele. E o colchão, só o colchão de mola, foi R$99,00. Ele é muito engraçado, gente, pra abrir, porque ele vem muito empacotado. Eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês. E quando você abre, ele, tipo, tá fininho e aí ele leva um prazo de 74 horas pra ele ficar bem grande, sabe? Mas ele é muito gostoso, gente. Eu acho que super valeu a pena. Gente, na IKEA foi isso que a gente comprou. Foram duas cômodas, a cama e o colchão. Essa compra deu o valor total de R$385,97,00 com os valores do frete e da recolha. Vou explicar pra vocês. Aqui em Portugal, as coisas são baratas? São baratas. Mas, porém, entretanto, você tem que fazer o trabalho por eles, porque eles não montam nada pra te entregar. Você tem que pagar 25 euros de frete. E uma coisa que eu fiquei, tipo assim, muito revoltada. A gente pediu pra entregar e a gente foi lá no caixa pra fazer a compra. A mulher falou, ok, você vai querer que nós fazemos a recolha ou você vai fazer a recolha? Lá embaixo tem uma área onde você pega peça por peça e leva, porque lá você tudo escolhe, anota o número, escolhe o que você quer comprar. Vai lá embaixo, pega tudo, leva pro caixa e paga. Você que faz tudo. Então, mesmo que seja pra entregar, você que tem que buscar os móveis pra entregar eles. Pra eles te entregar... Gente, isso não faz lógica nenhuma na cabeça. A partir do momento que eu vou no caixa, que eu quero que entregue, eu já tô pagando 25 euros de frete, não passa pela minha cabeça. Que eu vou ter que ir na mesma e lá embaixo pegar cada coisa pra entregar tudo bonitinho pra eles, pra eles colocarem no caminhão pra levar pra mim no outro dia. Enfim, eu achei isso muito estranho. E isso tem um custo de 10 euros. 10 euros só pra eles irem lá no galpão pra pegar pra você e colocar e separar sua encomenda. Isso é um absurdo. Eu só não fui lá embaixo e peguei eu mesma, porque a gente tava com muita pressa e o Gino tinha que trabalhar. Senão eu mesma teria ido lá e comprado. Então, foi 385,97 com frete e com essa taxa de recolha. Isso tudo na IKEA. Agora eu vou pra parte da cozinha, que foram os eletrodomésticos que a gente comprou na Rádio Popular. Uma coisa que eu queria já deixar claro. Na Rádio Popular, estava com uma promoção do IVA lá, onde você tem o IVA grátis. Direto tem essa promoção. E vale super a pena comprar na Rádio Popular quando tá com essa promoção do IVA. Aí agora fugiu o nome da palavra. Como se fosse os juros lá do Brasil. Acho que é isso. E aí você não paga o IVA nesse dia, em qualquer eletrodoméstico que você utilizar, que você comprar. E aí a gente chegou lá, tava com essa promoção da oferta do IVA. E a gente poupou muito. Gente, eu vou mostrar tudo pra vocês com valores agora. A primeira coisa que eu comprei, que é assim, meu xodó, é a minha máquina de lavar. Ela é digital. Ela é muito linda e super funcional. Eu nunca tive uma máquina de lavar na minha vida, meus amores. Por isso que eu fiquei muito feliz. E ela foi muito barata, gente. Vou mostrar pra vocês o valor antes do desconto e o valor depois do desconto. Ela é R$299,99, o valor normal dela, tá? Com o desconto do IVA, que seria de 56,10 euros, só os juros dela, né? Eu paguei R$243,89. Esse foi o preço final dela sem o IVA. Eu achei que super valeu a pena. E no vlog eu explico pra vocês a diferença da marca branca pra uma marca. Quanto que a gente pagou, quanto que a gente ia pagar. No vlog eu mostro pra vocês uma diferença muito bacana que teve lá. E eu acabei trazendo uma máquina melhor por conta dessa promoção do IVA. A próxima coisa que eu comprei pra minha cozinha foi a geladeira, gente. O frigorífico. Eu amo também minha geladeira. Ela é pequenininha, é simplesinha. Todos são muito simplesinhos, gente. Mas o que eu mais amei é que é tudo novinho, é tudo meu. E isso é muito bom. Poder começar assim a vida, depois de dois anos... Poder começar assim tudo do zero, entrar numa casinha nova, ter tudo novinho. Ah, isso pra mim não tá tendo preço, gente, sinceramente. E ela teve um custo de R$229,99. Esse é o preço dela original. O IVA era R$4301,00. R$431,00. Mas sem esse IVA, ela ficou por R$186,98. Então ficou muito mais barata. Valeu super a pena. Ou seja, pagamos na nossa geladeira R$186,98. A gente já tá aqui já há um pouquinho mais de um mês. E, gente, tudo tá sendo assim de muita valia. Nada veio com defeito. Tudo funciona super bem. E eu amei demais, demais, demais. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu fogão. O fogão a gente comprou pela internet, mas lá dentro da loja. A gente não comprou em casa. A gente, como não tinha lá na loja na hora, ele olhou lá pra gente no site. A gente escolheu o fogão que a gente queria pelo site. Eu não, né? Porque, na verdade, eu nem vi o fogão. Quem viu foi o Júnior, ele que escolheu. Então eu não cheguei nem a ver o fogão. Eu só vi o fogão quando eu abri ele aqui em casa. E eu amei demais, porque ele tem um forno enorme. Ele é branquinho, muito bonito. Ele tem a luzinha do forno. Ele liga o gás, eletricamente, sem precisar de isqueiro e fósforo. E isso eu amei, gente. O fogão, ele tem um custo de R$239,99. O IVA dele era R$44,88. E nós pagamos nele o valor final R$195,11. Ou seja, de R$239,99, R$240, eu paguei R$195,00 no fogão. Ele é grande, é muito bom e eu tô simplesmente apaixonada. Já usei o meu forno também. Eu ainda não assei nada com ele. Quero fazer isso. Eu vou gravar um vlog fazendo um bolo, alguma sobremesa. Porque vai ter muito dinheiro na cozinha aqui pra vocês. Como também aqui no canal já tem dinheiro na cozinha. Mas é mais antigo e tem muito tempo que eu não gravo, né? Porque eu passei a maior parte do meu tempo morando em quartos. Mas agora vai ter muito, gente. Eu tô planejando altos vídeos pra vocês. Eu sei que vocês vão amar. E é isso, gente. Foi isso que eu paguei no fogão. E uma coisa que eu não deixei anotada aqui, mas eu já vou falar pra vocês. Que foi o meu micro-ondas que eu comprei lá na Vortem. Ele custou por cerca de 55 euros. Eu vou deixar o valor dele aqui certo. Eu não faço ideia mais do valor exato. Mas eu vou deixar o valor aqui pra vocês, gente. Eu comprei no dia que a gente tava vindo pra cá e comprei na Vortem. E valeu super a pena, gente. Gente, a gente desenrascou bem só com o micro-ondas aqui nos primeiros dias. Que a gente fez só sopa. A gente comprou sopa pronta, né? Então eu fiz sopa no micro-ondas, pizza no micro-ondas, um monte de coisa no micro-ondas. Inclusive, falando em micro-ondas, eu tô gravando um vídeo aqui pra vocês. Comecei a gravar ele ontem. Logo vai sair aqui no canal um vídeo de receitinhas rápidas e fáceis só no micro-ondas, gente. É muito prático e receita gostosa de dar água na boca. Então ativa o sininho de notificações pra vocês receberem o vídeo assim que chegar aqui no canal, tá bom? Eu já tô mudando de assunto, né? Já percebi. Mas é porque o vídeo vai tá muito legal e eu amo gravar esse tipo de vídeo pra vocês. Enfim, gente, agora eu vou falar pra vocês o preço total de tudo. Foi isso que a gente comprou, que foi duas cômodas, uma cama, uma geladeira, um fogão e uma máquina de lavar. Obviamente que eu não mobilei a minha casa inteira. Eu mobilei só com o básico e com o necessário. A gente ainda pretende comprar algumas coisas, mas por enquanto é isso que estava ao nosso alcance. E foi as coisas assim, pra gente entrar e, tipo assim, conseguir levar a vida até conseguir comprar as outras coisas, tá bem? E agora eu vou responder, gente, as perguntinhas de vocês, que vocês deixaram lá no Instagram pra mim. São quatro perguntinhas só, mas eu já vou responder. Inclusive, quem não me segue lá no Instagram, me segue lá. Porque lá eu converso e mostro tudo mais no dia que acontece, né? Tudo já na hora real. E enfim. Primeira pergunta. Foi da Dani underscore L underscore Medeiros. Beijo, Dani. Ela perguntou, qual foi a maior dificuldade pra escolher os móveis e eletrodomésticos? Não teve dificuldade, Dani? A gente já foi lá sabendo que a gente queria coisas brancas, baratas e boas. E a gente já chegou, tipo assim, foi bem fácil de escolher, na verdade. Eu não tive nenhuma dificuldade pra escolher, não, tá? Karina Ramos Dias. Beijo. K perguntou. Como está se sentindo na casa nova? Ela é lindinha. Gente, estou muito feliz nessa nova fase. Está sendo muito especial pra gente. E é isso. Ela é muito linda, também concordo. Estou muito feliz por isso também. A Nana perguntou. Não quero perguntar. Quero ver o resultado da casa arrumada. Beijo, Nana. Em breve vai sair um vídeo aqui atualizado de como que está a casa. A Pan underscore Rigode perguntou. Tudo que vocês compraram foi à vista? Beijo, Pan. Tudo que a gente comprou foi à vista. E é uma coisinha que eu queria falar pra vocês também. Gente, só foi possível por quê? No Natal, novembro e dezembro, a gente recebe o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Então, como estava eu e o Júnior trabalhando, a gente recebeu bem uma quantia boa por conta do subsídio de férias e de Natal. De fim de ano, né? E é como se fosse o 13º do Brasil. E aí, deu pra gente dar o calção da casa, pagar a renda e ainda comprar esses móveis, tá bem? Que eu vou falar já o valor total pra vocês. O valor total foi de... Foi 1.012 euros. É assim que fala. Ai, gente, eu buguei. Enfim, deu pra vocês entenderem, né? Vou deixar o valor aqui. Esse foi o valor total. E sim, a gente conseguiu comprar tudo à vista, tá bom? Isso foi uma das coisas que me deixou mais feliz. Porque a gente ainda entrou sem dever nada. Até porque, gente, isso aqui é mais difícil de conseguir um cartão. Então, graças a Deus, a gente ter esse que chegou, a gente leva a vida num ritmo de sempre comprar tudo à vista, entendeu? Já fizemos dívida com o cartão do Brasil. Já fizemos dívida com o cartão do Brasil. Mas esse não é o caso de hoje. A gente compra tudo à vista e a gente não tem nenhum cartão de crédito aqui. Só no Brasil, mas a gente também já não usa mais. Só quando é necessário fazer algo lá. Qual o valor das camas boxes aí? A Nayara underscore Rocha perguntou. Beijo, Nayara. Depende muito da qualidade. Depende do modelo. Depende de tudo. Mas tem um vídeo aqui no canal, que foi o dia que eu fui fazer as comprinhas. E lá eu mostrei algumas camas lá. E eu acho que lá tem, inclusive, uma que é box. Eu realmente não sei o valor, assim, de cabeça pra falar pra vocês. Mas dá uma olhadinha que às vezes lá no vlog tem, tá bom? E a Carol N.G. perguntou. Móveis. Vale mais a pena comprar na IKEA? Dizem que não parcelam. Como faz? Beijo, Carol. Eu acho que vale a pena comprar na IKEA, dependendo de tudo, de todas as circunstâncias, tá? Mas eu acho que vale a pena sim. Porque por mais que ainda tenha o valor do frete e toda aquela coisa chata que eu falei pra vocês, ainda assim sai bem mais em conta. Apesar de que eu nunca fui em uma loja de imóveis aqui. A IKEA é a única loja de imóveis aqui que eu já tenha entrado e olhado os preços, a qualidade das coisas. As coisas não têm uma qualidade excelente. São peças mais inferiores, por isso é tão barato. Mas, se você for uma pessoa cuidadosa, você consegue manter bastante essas peças. E por isso, pra mim, para mim, Jane Stephanie, hoje, 2020, eu acho que vale a pena. Dizem que não parcelam. Como faz? Eu já não sei se parcelam ou não, mas eu acho que não parcelam, até porque lá não tem crediário. Não sei se com o seu cartão de crédito eles parcelam, mas, como eu disse, tudo que a gente compra é à vista. Então a gente junta o dinheiro, vai lá e compra. Agora, a Grace ontem me falou que na Rádio Popular parece que tem o cartão de crédito e eles parcelam. Na IKEA eu já não tenho conhecimento disso, tá bom? E é isso, gente. Foram essas as perguntinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha aí pra mim. E de compartilhar esse vídeo com um amigo que você sabe que vai gostar. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.